Olá pessoal, tudo bem? Uma boa noite a todos vocês. Hoje a gente tem aqui o nosso amigo Arimatéia Gomes, que ele veio como todo mês, ele faz uma participação aqui no nosso Hangout, trazer mais algumas informações. E é algo muito interessante que ele está falando, sobre o que existe atrás dos bastidores da CIA, que criaram na época da Guerra Fria, e falar também um pouco sobre a fundação da NASA. Então, primeiramente, eu tenho aqui o Adriano Paula Costa, morador lá em Fortaleza do Ceará, e o Cal, que faz a moderação do nosso chat. Eu, de princípio, agradeço a presença de todos vocês que estão no chat. E eu vou passar rapidinho aqui a palavra para o seu boa noite, ao Cal Martins, e logo mais eu vou deixar o Arimatéia aí, um boa noite dele, e ele dá uma continuidade no nosso Hangout. Cal, que é um prazer enorme tê-lo por aqui. Boa noite, Edneu, boa noite, Adriano, Arimatéia. Cuidado por estar com a gente de novo aí, é sempre um prazer enorme poder participar desse Hangout. É muito legal mesmo, gosto muito de te ouvir, não rasgo cedo a falar a verdade sempre, faço questão de dizer isso, que para mim é um dos melhores comunicadores aí do Google na atualidade. Espero que todos gostem, tenho certeza que o assunto é interessante, como sempre é, né? O Arimatéia vai falar com muita propriedade, como sempre faz. Então, não deixem de passar a pergunta, que na medida do possível a gente passa para a bancada, e vai dar retorno para vocês, tá ok? Faço para o Adriano aí uma boa noite, um bom Hangout para nós. De qualquer forma aí, obrigado aí, Cal, pela sua presença, você está sempre indispensável aqui, que você segure a bronca aí do pessoal, traz as perguntas para o pessoal, e espero também que o pessoal formule aí algumas perguntas, ou dê sua opinião, e você joga aqui nosso Hangout. Bom, por outro lado aí, agora o Adriano Paula Costa, morador lá em Fortaleza, no Ceará, agora passo a palavra para ele, para ele dar uma boa noite aí ao pessoal. Tudo bem aí, Adriano? É uma satisfação enorme. Me fala aqui, meu amigo, eu estou vendo aí um zoom, zoom, zoom aí, na sua terra, o que é que está havendo aí? Se você puder falar rapidinho o que é que está havendo, e pega aí, Adriano. Boa noite, Adineu, mais uma vez aqui no... Nossa, grande Arimatéia, boa noite para o Caal aí. Sempre com grandes comentários aí, trazendo o pessoal aí do chat aí, para dar as opiniões aqui para as perguntas. Então, eu agradeço mais uma vez a presença aqui do Arimatéia aqui, que para mim é... Eu reforço as palavras aí do carro. Ele comunica de maneira simples, de maneira bem natural, e passo e dá o recado mesmo como deveria, né? Então, ele sempre nos traz aqui boas informações aí sobre a NASA, sobre os órgãos americanos, né? Inclusive, até... Uma grande questão que se fala aí, Ari, é a questão aí da Agência de Segurança Americana, né? Que ela também é... Eu acho que é um órgão importante aí, nessa questão aí, dessas mensagens até, muitas vezes aí, arquivos aí, secretos americanos. Eu acho que tudo passa pela NSA, né? Se eu não me engano, que é a Agência Espacial, Agência de Segurança Americana aí. E aí, a gente está aqui mais uma vez aí para ver o que ele nos trouxe, vai trazer hoje sobre todas essas questões aí, né? Muitas pessoas comentam e falam, e o Arimatéia é muito estudioso aí, nesse ramo aí, dessas questões aí, envolvendo a NASA, a NSA, os órgãos americanos, e como também muitos órgãos e agências aí, desses assuntos aí, que a gente vai ouvir aqui com ele. Então, boa noite a todos aí. E vamos passar aqui para o anfitrião aqui do dia aqui, que é o nosso Arimatéia. Então, eu passo a palavra aí para o Adineu, para o Adineu passar para o nosso amigo aí. É isso aí, Adriano. É um prazer enorme estar com você aqui, né? Você sempre é brilhante aqui no nosso andar. É isso aí. É um prazer enorme aí ter o Arimatéia aqui conosco, né? Para trazer mais um conteúdo, assim, excepcional dos seus estudos, de tudo aquilo que ele anda estudando, anda descobrindo. Então, é muito importante, né? E vou falar aqui também sobre o seu canal também, que tem lá o Enigma, né? O Enigma, ele tem um canal também, que tem uns posts lá, muito interessante, que até convido todo mundo a ver. Que depois ele dá direitinho aí o nome do canal dele, e que peço para as pessoas também dar uma olhada no material que ele tem lá. Então, meu querido amigo Arimatéia, você está aqui conosco hoje, está trazendo um negócio muito interessante, né? A gente está precisando estar sedento dessas informações, né? De como essa elite, né? Digamos que é a NASA, a KGB, a CIA, elas foram concretizadas, praticamente foi na Guerra Fria, acredito, né? Isso existe um sistema muito grande de informação contra informações. Então, você está trazendo um negócio muito interessante. Quero que você dê um boa noite aí para todos, e que fica você aqui com o Hangout, sob o seu comando, Ari. É uma satisfação enorme estar com você. Pega aí no nome. Não é um comando, né? Boa noite. Muito obrigado. Nada de comando, vamos participar todos aqui. É sempre um prazer estar com vocês, né? Muito obrigado ao Jânio pelo convite, a turma toda que está aí no Morro de Saudade. Infelizmente, eu não tenho esse tempo que eu gostaria de ter para fazer mais Hangouts. Mas é bom, a gente demora a se encontrar, mas quando se encontra, é uma festa sempre. Eu considero isso uma festa. Estar em contato com o Brasil, para mim, é muito importante. Então, a Operação Paperclip, ela é extremamente importante, porque muito pouca gente... Você sabe muito de Wikipedias, de ouvir falar de alguns comentários no History Channel, etc. Mas essa Operação Paperclip, ela foi mantida secreta durante décadas. O que foi liberado para o povo americano e para o mundo inteiro foi muito pouco. Nós só vamos saber exatamente o que aconteceu. Com certeza, e baseado em documentos, foi graças a uma jornalista, Annie Jacobson, que ela publicou um livro chamado Operação Paperclip. Ela ganhou um prêmio Polícia em 2016. Ela publicou esse Paperclip em 2014. E ela lhe apresenta uma extensa, um extenso trabalho investigativo, ela é jornalista investigativa, mostrando todo esse trabalho oculto que foi feito pela uma organização que não era a CIA. Essa organização é chamada JIOA. Joint Intelligence Objective Agency. Então, ela era superior à CIA. Ela era superior ao Pentágono. Mas quase ninguém sabe nada sobre essa agência. Não era a NSA. Hoje a NSA engloba tudo isso. Então, toda essa Operação Paperclip, ela foi escondida. Essa jornalista investigou e descobriu que esses nazistas que foram levados para os Estados Unidos ocuparam cargos em vários departamentos do Estado americano, do governo americano, fossem na área militar, na área médica, na área de pesquisa espacial, na área industrial, em várias áreas. Oficialmente, eles tinham levado 1.500 cientistas, mas esse número chegou a 15 mil. Em vários setores que vocês podem imaginar, eles foram alocados. Quando a Segunda Guerra Mundial estava para terminar, que houve a invasão da Normandia pelas tropas aliadas, começou a famosa corrida para Berlim. Eram os russos correndo pelo oeste e os americanos e os aliados entrando pela França para achar ver quem chegava em Berlim primeiro. Os russos chegaram primeiro. Então, a Alemanha foi dividida. Aquela história toda que nós já conhecemos. Mas os cientistas nazistas, a elite de pesquisa de cientistas nazistas, já sabiam que se fossem pegos pelos russos, eles estariam fritos. Um inimigo de mortais. E era muito melhor se entregar aos americanos, mesmo que eles fossem correr o risco de julgamentos, como aconteceu em Nuremberg, que foi uma fachada, porque a grande maioria deles são expiridos para os Estados Unidos nessa operação que nós vamos conversar agora. No fim da Segunda Guerra, o Estado-Maior americano pôs em operação essa organização, que foi chamada de Paperclip. E sem o conhecimento do presidente Roosevelt. Então, foram 1.500 cientistas nazistas que foram infiltrados e recrutados pelo governo americano. Porque, veja bem, o que é interessante é que a doutrina americana, ela considerava menos vergonhoso e menos arriscado contratar cientistas nazistas, mesmo que alguns deles fossem criminosos de guerra, do que deixar que eles caíssem nas mãos dos soviéticos. O maior inimigo da Alemanha nazista era o comunismo. O maior inimigo dos Estados Unidos era o comunismo. Mas o inimigo do inimigo meu é meu amigo. Então, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se aliam à Rússia, à União Soviética, na época, para poder combater o nazismo. Uma vez o nazismo derrotado, eles se voltaram para se defender do plano expansionista da União Soviética. Então, o comunismo era uma coisa tão... Eu, por exemplo, odeio. O comunismo é tão odiado que o Vaticano se aliou a Hitler, deu todo o apoio a Hitler para evitar que o comunismo dominasse a Europa. Era preferível um acordo com os nazistas. Daí, Mussolini ter criado o Vaticano, o Estado do Vaticano, pelo Tratado de Latrão, um acordo que ele fez do governo fascista com a Igreja Romana. Nós temos o famoso Papa de Hitler, que é o Papa Pio XII. Tem vários livros escritos sobre o assunto, uns defendendo, outros atacando, o Pio XII. Mas o fato é que o comunismo sempre foi o grande terror, ao ponto do Departamento de Defesa do Estado Profundo, que já existia nessa época, dentro do Deep State, ter preferido aceitar os nazistas no seu território, escondendo do povo americano, do que entregar-os à Rússia. E, com isso, eles se aliaram, os nazistas se aliam aos Estados Unidos para trabalhar na Guerra Fria, que já estava começando. Então, a maioria deles é especializada em diversas áreas, como guerra química, guerra espacial, conquista espacial, na área de biologia, na área de controle psicológico, da guerra psicológica. O Pentágono confiou, na época, nesses programas que, assim que se terminava a Segunda Guerra Mundial, eles deram prioridade a tirar rapidamente da Alemanha esses nazistas e colocarem impostos chaves. Eles primeiro foram colocados em áreas do exército. Eles saíram já da Alemanha como visto de residência. a Igreja Romana Católica forneceu alguns passaportes para outros. A Argentina ofereceu mil passaportes para a série deles irem para a Argentina. E assim foi essa invasão, né, e que nós dizemos sempre que a Alemanha pode ter perdido a guerra, mas o nazismo não. Então, uma parte do Estado maior americano ela ficou incomodada porque seus soldados quando a Alemanha já estava invadida, já tinha perdido a guerra, descobriram vários documentos em Dachau, em Auschwitz, em Dora, esses lugares que tinham campos de concentração famosos. Eles pediram que se recolhesse o maior número de provas possíveis para um processo dos dirigentes nazistas. Havia ali uma sessão de horrores. Quem já visitou algum campo de concentração sabe que aquilo ali era um campo de horror. É bom não confundir campo de concentração com campo de prisioneiros, é outra coisa. Concentração é uma coisa, campo de prisioneiros de guerra é outra. É indiferente. Mas eles descobriram também que uma boa parte dessa turma detinha documentos e conhecimentos fantásticos. Muitas fábricas de armamentos e de foguetes das malosas, bombas V1 e V2 utilizavam o trabalho escravo que era o mandado dos campos de concentração. Haviam pedido, era uma organização, era uma coisa empresarial. Eu estou precisando de 100 trabalhadores entre 20 e 40 anos. Manda para cá porque o que você mandou a metade já morreu. Era uma coisa horrível. E o Von Braun em Penebude trabalhava na fabricação. Ele era o chefe, ele era o comandante dessa área. Ele alegou que não sabia que se usava trabalho escravo em Penebude para a fabricação das bombas V1 e V2, nem criança acredita nisso. Mesmo que ele tenha se integrado perfeitamente à sociedade americana e ter sido capa da Life, da revista Life, como homem do ano. Foi o diretor, o todo poderoso, pleno e potenciado diretor da NASA. Quem acompanhou os lançamentos dos foguetes da Apollo, da primeiro projeto G, Mercury, Gemini, Apollo, e vê os filmes lá da NASA, aquele pessoal da sala de controle, o DEF CON ali embaixo, tudo nazista. Cada um deles é identificado, Major, Coronel, todo mundo nazista. Eles tomaram o controle. Quer saber se alguém quer perguntar alguma coisa, fazer uma parte? Eu vou continuar mais um pouquinho. Eu quero fazer uma parte bem rapidinho, Erimatei. Ok. Eu quero fazer um pedido especial para o pessoal do chat. Boa noite a todos que estão chegando agora. Vocês estão conosco desde o início. Obrigado mesmo pela presença aí. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte, pessoal. Poucos sabem disso. O Edneu falou isso hoje e é muito importante. O YouTube mudou a política de colocação, de divulgação dos vídeos. Então, o que acontece? Se nós não tivermos o vídeo, só curtidas não tem mais tanta importância. A relevância dos vídeos agora vai ser dada devido ao número de compartilhamentos. Então, eu vou pedir aí que o pessoal, além de curtir, por favor, não esqueçam, de compartilhar, inclusive durante, não só depois, durante a live, compartilhem no seu Face. Isso vai, com certeza, ajudar na relevância. Tanto que nós temos hoje um público relativamente pequeno, porque as pessoas não estão recebendo notificação. Então, de agora em diante, lembrem sempre, entrem na live com a gente, com qualquer outro canal, lembrem de compartilhar. Vocês vão ajudar bastante os canais aí. Ok? Era isso, obrigado. Então, é isso mesmo, a gente está vendo realmente essa política nova, e para a gente é importante, a gente que faz aqui, tenta fazer esse trabalho aqui, o YouTube vira e mexe, estão mexendo, estão mexendo nas regras. Então, é importante que todo mundo compartilhe hoje o canal para que vocês possam realmente ser notificados. Aquela história do sininho, às vezes, não está funcionando muito, tá? Mas, de qualquer forma, acho que deu para anotar muito bem aí, a presidência do Alimaté e o que está para rolar hoje. Ok. Então, como nós estávamos comentando, o governo americano, ele enfrentou muitas resistências, houveram resistências dentro do governo, do Estado maior, do governo americano. o responsável político do Estado maior e o presidente, na época, o Franklin Delano Roosevelt, ele foi bem claro, ele interrogado por William Donovan, que era chefe da OSS, uma das organizações do governo, sobre essa oportunidade de conceder privilégios aos oficiais SS e aos membros do Ministério de Negócios alemão, estrangeiros, etc. O presidente dos Estados Unidos recusou, ele disse que essas pessoas que estão sendo recrutadas pela OSS deveriam ser julgados por crimes de guerra, ou pelo menos presos por terem participado de maneira ativa das atividades nazistas, argumentou ele na época. Isso passando por cima da ordem presidencial, a JIOA tomou a decisão de falsificar todos os processos militares dos cientistas alemães que tentavam, que eles estavam tentando extraditar para os Estados Unidos. Então, os processos foram falsos. Essa jornalista Anne Jacobson descobre e esses documentos foram liberados pelo FOIA, que é Freedom for Information Act, que é o ato para a liberdade de informação que existe nos Estados Unidos. Você pode consultar esses documentos, qualquer um. Essa é a grande lance da democracia americana ainda. Então, os cientistas mais cobiçados de imediato eram, incrivelmente, aqueles que tinham sido colocados sob a ameaça mais pesada de julgamento, que eram os responsáveis pela concepção das bombas V1 e V2. No caso, Von Braun e sua equipe. Essas bombas mataram milhares de pessoas na Holanda, milhares de pessoas na França, na Inglaterra. Então, na época, o Von Braun tinha 32 anos, isso em 1945, ele tinha 32 anos e era um dos mais brilhantes engenheiros da época dele. E desde os anos 30, desde 1930, ele trabalhava sob a autoridade de Hermann Robert, que é o pai dos foguetes alemães, que também foi para os Estados Unidos. Ele juntou-se à SS e comandou pessoalmente toda a base de Pelembundi. O chefe dele era nada mais, nada menos que o Richard Himmler, que era malzinho para caramba. Antes de obter a graduação de comandante, ele servia como prazo de leito de Himmler. E durante a guerra, ele trabalhou no centro de Pelembundi no projeto dos foguetes VUV2, a fábrica de Mittelwerk. Esse pessoal que trabalhava na fábrica de Mittelwerk em Pelembundi eram oriundos do campo de concentração de Dura. O major da SS Werner von Braun era ele. Isso, é claro, não é nenhuma conspiranoia, isso é documentado. Então, essa base de Pelembundi seria uma antevisão do que seria a Guerra das Estrelas. Os alemães já tinham esses projetos de foguetes incríveis, não vamos falar aqui sobre todos os armamentos alemães, que levariam várias lives. Existem vários livros sobre o assunto. Os alemães estavam anos luz à frente dos aliados em todas as categorias de ciência, fosse qual fosse. Então, inclusive, de comunicação social. Toda essa parte depois foi absorvida pelos Estados Unidos. As turbinas, os foguetes, os aviões, na reação, todos. Os alemães já tinham rifles de mira noturna, já tinham bombas guiadas por TV, helicópteros na Segunda Guerra Mundial, transportadas por seu marido. Quando os aliados chumiram, ficaram pássaros. Isso sem falar dos haunebuns, etc. Após a vitória dos aliados, quando a Alemanha foi derrotada, a Berlim invadida, eles ficaram internados, esses cientistas, no campo de Garmisch, pela equipe do coronel Holger Toffoy, ele foi imbuir, foi colocado para ele, a responsabilidade do projeto, que era transportar essa turma toda para os Estados Unidos para o Fort Bliss, que era o tal programa, Paperclip. Então, toda essa turma foi para lá. E Von Braun ficou encarregado de convencer os seus colegas todos a se juntar nessa aventura. A maior parte dos cientistas alemães sabiam que corria o risco se fossem ficar na Europa. Eles seriam levados para o tribunal por terem participado e serem julgados por crimes de guerra. Então, um dos diretores da JIOA, que é essa organização, E.W. Grant, ele se encarregou de estabelecer uma lista de cientistas alemães e austríacos, os mais qualificados, e recrutou esses homens para serem levados para os Estados Unidos. Tem também o tal de Werner Ozenberg, que ele dirigia a sessão científica da Gestapo, que era encarregado de verificar a confiabilidade e a capacidade técnica dos cientistas que trabalharam para o risco para que eles pudessem ser transportados para os Estados Unidos. Os relatórios e processos dessa polícia, da Gestapo, era a polícia do Reich, é bom lembrar. Nós temos a Wehrmacht, temos a Luftraff, era a Força Aérea, a Wehrmacht, o Exército, a Gestapo, era a polícia. Então, toda essa turma foi para trabalhar, foi daí que veio, foi fundada a CIA, foi fundada a NASA, nós tivemos toda uma mudança de doutrina de segurança nos Estados Unidos, tudo sob a influência desses homens. O programa confiado a Von Braun, ele não teve imediatamente o resultado esperado. Ele estava usando ainda velhas bombas, bombas que foram transportadas da Alemanha para os Estados Unidos que viraram foguetes americanos. Em junho de 1947, a primeira bomba V2 alterada foi lançada de uma rampa de lançamento em White Sands. Isso tudo é fotografado, filmado, bem documentado. E no Novo México, o foguete foi montado a partir de peças alemães encontradas em Mittelwerk. A maioria não deu certo, ele se afasta da trajetória e caiu do lado mexicano, perto de um bairro da cidade de Juárez, foram os primeiros testes para esses foguetes que eles estavam fazendo. Isso obrigou o Washington a explicar imediatamente aos mexicanos que não queriam, em caso algum, lançar um foguete, um ataque de mísseis contra o México. Porque tudo será feito em segredo? Uma nota hoje desclassificada do Estado-Maior da Força Aérea dos Estados Unidos de 1953. 1953 atesta que 820 cientistas nazistas já tinham sido recrutados para trabalhar nesses projetos. Então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. De qualquer forma, nós somos sobreviventes de uma era mecanizada, e nós estamos procurando trazer informações, os meus agradecimentos na sua presença, Arimaté. É, sempre é um prazer. Vamos montar aquele esquema pelo menos uma vez por mês, eu prometi o meu... Como eu disse, eu dependo muito do meu trabalho, quando eu tenho um trabalho muito livre, o que já aconteceu de eu marcar uma live e não poder fazer, eu tive que desmarcar no canal do amigo da gente aí, o Vale, porque às vezes eu estou de plantão, surge uma emergência, então eu fico um pouco complicado. E essa época do verão é a época que mais tem trabalho. Ainda bem, né? Para mim, por um ponto é bom, né? Mas para enquanto eu acho muito bom, eu tenho sempre que estar agradecendo essa... esse convite de vocês. E é sempre um prazer. Esse bate-papo para mim sempre é muito bom estar junto com vocês. Eu quero agradecer a todo mundo, o Carl, essa turma toda que está sempre aí, sempre constante, né? e é bom, bom demais. E a turma que está assistindo, nem sempre a gente consegue responder todas as perguntas, né? Não dá tempo e não dá muito corrido e duas horas parece que passam em questão de minutos, né? A gente até esquece da hora, seria bom poder continuar. Eu sempre tenho que agradecer. Obrigado a você, Dineu, pelo convite, eu estar sempre à disposição, cada vez que se convidarem, dentro das minhas possibilidades. vamos marcar um tema aí, eu acho que a próxima vez que nós nos encontrarmos, vamos falar sobre o lado oculto do nazismo, mas aí como eu vou trazer os livros com que eu me baseio é que não tem nada de conspiranoia, não é nenhuma invenção, são fatos documentados, como o nazismo era uma religião, ok? Agradecer a todos vocês, muito obrigado, e um abração bem afeituoso a todos vocês, um abração mesmo, bem forte. Alô, obrigado aí, um abraço aí, tá? Eu agradecer a todos vocês, muito obrigado. E é isso que a gente está procurando fazer, o que eu posso é agradecer a todos vocês, a presença de todos vocês, prestar muita atenção no que o Paul disse, vamos dar uma força também no projeto dele, que eu acho que é muito importante, então, o nosso coração ainda está procurando trazer luz, procurando, porque é tentar a gente clarear um pouquinho esse mundo obscuro que todos nós vivemos, que está muito difícil, inclusive, viver no Brasil, então, é isso que a gente tem que agora ter o conforto de pelo menos ter pessoas amigas que estão pretendendo trazer o que é melhor, de uma forma criteriosa e bela. Então, eu só posso desejar a todos vocês, os meus amigos que estiveram aqui, a vocês que tiveram pelo menos um minutinho aqui no nosso chat, agradecer a cada um de vocês pela participação, procure compartilhar aqui o canal do Edineu, que ele é importante agora e está sendo importante para todos nós, e que a gente possa crescer de uma forma criteriosa e bela, sem pisar na cabeça de ninguém, nós não precisamos disso, e não é isso que nós queremos, nós estamos querendo apenas fazer o nosso trabalho aqui da melhor forma possível, inspirada, talvez, por alguém maior que esteja aqui nos orientando. então, é que a grande luz do universo possa saber orientar todos que aqui convivem conosco, tá bom? Então, eu só posso desejar uma boa noite, um bom final de semana a todos vocês, ok? Tchau e até a próxima, tá? Obrigado.